Falei pessoal, tranquilo? Aqui é o Over E junto com o pessoal da Mangatube aqui E vamos jogar Slend Tubs E aí, aqui é o Fadal Eu tenho medo de jogo de terror Vamos levar cagaça aqui, tá ligado? A gente é pobre, não tem webcam pra mostrar pra vocês a nossa reação Ainda bem Esse Over é muito ruim, velho Nós vai zoar ele Vai me zoar, cara Eu tô vendo que eu tô se cagando daqui a pouco, velho Não tô duvidando Então vamos lá Vou começar o game Começou Ai meu Deus Acende essa lanterna, caralho Tá fazendo isso, mano Que susto Vai, eu vou seguir alguém, cara Vamos identificar, quem tá dando de Moonwalk Eu Ai, porra, caralho O Emerson lá, mano Lá do outro lado Achei um, achei um Achei um, achei um Eu vou seguir Não, para, para de correr, velho Para de correr, eu não gosto de correr, velho Correr é coisa de vida louca, eu não gosto de vida louca Achei um aqui, ó Pegamos o creminho gostoso Agora vamos pro próximo Que creminho gostoso, mano Para de falar de creme, mano É o creminho gostoso, velho Não é creminho gostoso É sim Você nunca assistiu o Teletubbies, velho? Eu já assisti, cara Mas acho que é que ela cagara ali dentro, cara Ai, velho Que surra, porra Para, para Não, alguém anda na frente, cara Eu não sou Tipo, eu tenho que confessar pra vocês Que eu não tenho medo O Fatal sabe bem disso Eu não tenho medo Mas Mano, não me apresenta esses jogos de terror Que eu não gosto Não, cara Eu sou uma pessoa que não se assusta muito fácil, cara Mas leva cagaço fácil ao mesmo tempo Não sei se depois Então, eu que tô aqui na frente, ó Sou eu, o Fatal Eu tô perdido Não, não Eu acho que vou dar barraquete da Life, cara Eu não quero Eu perdi Eu tô vivo Cadê você? Mano, o cara não faz isso comigo Que droga Eu já fui capturado, mano Cara, vem por que você já me faz isso comigo Eu fui capturado você, mano Por favor, velho Mano, eu tô perdido Mano, eu não quero andar sozinho, cara Vou ficar olhando pra árvore, velho E agora? Como que eu faço pra voltar? Conectando o IP de volta Olha, você tá vivo ou o Fatal? Eu tô, velho Eu tô Tinkin que tá atrás de mim, mano Eu também, mano Nossa, que alegria, cara Ó, queima de cabo Ficou olhando pro chão, cara Achei uma árvore Ai Caralho Achei mais um Ó, cara Por favor Não mate alguém É, o Joey O Alan, para o cu Ô Joey, o que que você tem a dizer sobre essa experiência cabulosa? Inovadora na sua vida Ah, tô sem palavras Aquele dia Uma vítima entrou Uma vítima que irá te ajudar, praticamente Nossa, que vítima útil Tá, e como eu faço pra começar? Doi, voltou pro jogo? Ô Joey, achei, 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 é você, Fatal? Oi, over Oi, over Aí, aí, aí Tá, e como que eu faço pra começar de novo? Deixa eu pegar o creme aqui, ó O creminho Você tá vivo, ô Joey? Ai, eu voltei a um jogo Eu acho Você tá vivo Que susto dos inferno, mano Over É você aqui, over Eu vou orri pra Então é o Joey aqui, Joey E como que eu faço pra começar o jogo de novo? E então ainda tá de você, Joey Ai, caralho Pois é, pessoal A gente jogou aqui Como vocês viram, a gente se cagou bastante Porque Muita gente fala muito Queima a língua quando joga É meio triste isso Véi, SlendTube Mano, é Não é um jogo pra pessoas Com problemas como nós E eu infelizmente vou ter que dizer Que não acabou por aqui Essa saga SlendTube Ainda vão ter alguns vídeos Nós vamos voltar a jogar Os vídeos ainda estão aparecendo, cara Chega a ser triste Você vê, véi Então é isso A gente se vê semana que vem Ou sei lá, quando der É, quando der, quando a gente gravar A gente vai trazer vídeos De jogos também Aqui no canal Mas não se preocupa Não vai ser nada A ver com Minecraft Ou essas coisas que Muitos estão acostumados Vai ser uma Uns jogos nostálgicos Isso aí E aguardem aí Pra vocês verem Os gameplays Do Mangatube Isso aí Então só pra Só pra não ficar muito longo O vídeo Você sabe, né Curte Adiciona os favoritos Compartilha Enfim Você já sabe tudo O que tem que fazer É E eu acho que Também se você tiver algum jogo bom Meio que nostálgico também em mente Postem aí que a gente dá uma olhada Isso Não interessa de qual plataforma seja A gente faz uma grande área Recomende aí E se for bom E realmente nostálgico Pra nós Nós iremos gravar E mostrar pra vocês Ok? Então é isso aí galera Até breve Falou Falou Tchau Tchau Tchau